E aí pessoal, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao portal Multiplayer, eu sou o Rafael E no vídeo de hoje, galera, nós vamos aprender a baixar, instalar e configurar o emulador de Playstation 1 EPS XE Nós vamos aí baixar junto o emulador, vamos configurar, vamos ver um site para baixar os jogos legais de Playstation 1 E você vai poder reviver aquela sua época mágica de infância, onde você conheceu jogos como Winne Level e Shadow of the Colossus E perdia vários reais na locadora jogando, colocando umas meia hora, mais uma hora, mais duas horas no Playstation 1, valeu? E aí então, para a gente começar, você vai clicar nesse primeiro link aí das ROMs que eu estou deixando na descrição E aí você vai ser direcionado para este site da Adafly Aqui, você vai esperar os 5 segundinhos de praxe, aqui no canto direito superior Vai esperar aparecer a barra amarela, vai clicar nela, fechar propaganda Daí então, você vai ser redirecionado para este site, coolhome.com Aqui você vai achar uma infinita, infinita opções para você baixar vários jogos Tem aí Crash, Resident Evil, Tekken E aí, todos eles aqui você pode filtrar, tá? Para Playstation 1 E aqui eu vou escolher um jogo aleatório agora, para a gente testar aí o nosso, testar no nosso vídeo Eu vou escolher aqui, deixa eu ver algum jogo relevante Tem aqui as qualificações, as barras amarelas aqui do lado Eu vou escolher esse Crash Crash Bandicoot, não Eu vou escolher o... Deixa eu ver aqui, um que não seja tão grande, né? Que aí a gente não demora muito Eu vou escolher esse aqui da Nasca Nasca Rambler Vou botar ele para baixar, você dá um clique aqui em cima E aí vai abrir outra janelinha, após esse clique É a janela do patrocinador Não, pera aí, ainda não é a janela do patrocinador Aqui você tem que... Vai aparecer as informações aqui do jogo Aí você clica aqui, ó, baixar agora, tá vendo? Vou adicionar na fila Você pode baixar no momento ou colocar ele em fila Tem aqui os comentários do pessoal que já baixou Mas vamos baixar direto, né? Você pode adicionar a fila ou baixar Vamos baixar, aí sim Aparece a janela do patrocinador Tá escrito aí, ó Veja a janela de mensagem do patrocinador Isso aí é para ajudar na manutenção do site, né? Para a hospedagem dos jogos, né? Isso é importante aí também a gente olhar os patrocinadores Então você vai esperar os 15 segundos E vai clicar aqui, ó Baixar arquivo, tá vendo? Você clica aí no baixar arquivo E automaticamente aí no cantinho esquerdo inferior Vai aparecer o download, ó 130 MB, tá vendo? Enquanto ele faz esse download Nós vamos baixar o outro arquivo Eu estou deixando um segundo link na descrição Estou deixando dois links Esse outro link é para baixar o emulador Próximamente dito, tá? E aí quando você clicar aí nesse outro link do emulador da descrição Você vai ser também redirecionado para este site da Adfly Novamente Vai esperar os 5 segundinhos aí É importante, né? É o que mantém o site ativo Para hospedagem de arquivos Então você clica aí rapidinho na barra amarela E vai ser redirecionado para o site da Mediafire No site da Mediafire você vê que o arquivo do emulador é bem pequeno EPSXE 12 MB rapidinho Você clica aí em download Página que abrir você já pode fechar E aqui no cantinho você observa Já está fazendo o download dos dois jogos, tá bom? Então aí eu vou dar um corte no vídeo Para a gente terminar os downloads Quando terminar eu volto Para a gente continuar Então beleza galera, está aí Baixou os dois arquivos Vai na sua área de downloads aí Está aqui o arquivo das ROMs E o arquivo do emulador Você pega e joga aí para um lugar de fácil acesso Eu vou jogar aqui em uma pasta nova na área de trabalho Para eu saber direitinho onde está Bota aqui o Playstation 1 Vou jogar os meus arquivos aqui dentro Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Aí a questão de organização não faz diferença nenhuma O importante é você extrair Você vai ter que extrair aí os dois arquivos Então pode deixar ele inteiro Então primeiro o arquivo do jogo Vou clicar aqui nele para extrair Deixa eu só fazer aqui que não está pegando Beleza, extrair aqui Vamos aguardar E aí você extrai o arquivo do jogo E extrai o arquivo do emulador Vamos aguardar rapidinho o tempo aí Beleza, já extraiu aqui o arquivo do jogo O arquivo zipado você já pode excluir Porque só vai ficar ocupando espaço aí no seu computador Não tem necessidade mais dele E agora eu vou extrair também o arquivo do emulador Como eu não sei se ele tem aqueles arquivos abertos Com ficheiros de sistema Vou criar outra pasta aqui dentro Para ficar bem organizado Deixa eu jogar ele aqui dentro Porque senão ele pode misturar com os outros E aqui sim o extrai Beleza Vamos lá Extrair aqui Bem pequeno O arquivo do emulador são 12 MB Aí aqui o arquivo zipado você já pode excluir Exclui após a extração do arquivo Deixa eu excluir E aqui gerou esses arquivos aqui Um Playstation 1 edit e um layer Mas não tem problema A gente vai usar só isso aqui Aqui dentro do arquivo da pasta EPSXE Esse simbolo aqui do controle É o executor do emulador Você pode até colocar ele na sua área de trabalho como atalho E aqui está galera A interface do emulador O que a gente tem que fazer aqui agora É configurar Configurar para a nossa definição de áudio e vídeo Para a potência da sua máquina Configuração de controle É muito simples Não tem Não tem muito o que mexer também São sete passos a configuração E aí você vai vir aqui Config Wizard Guide Está vendo? Guide Eu não sei como é que pronuncia Acho que é guide mesmo E aí você vem aqui Não sei o que significa guide Guide Não sei Mas aí tu clica aí E aí aqui a primeira coisa que ele te mostra É o setup Está vendo? São sete passos o setup A configuração E aqui embaixo Tem skip Config E config Você vai clicar em config Aqui você vai escolher Se eu não me engano De baixo é japonês Sei lá Mas clico de cima aí Dos Estados Unidos E aqui a configuração de vídeo Aqui é uma parte importante Que você vai ter que selecionar Esse carinha aqui Não sei explicar a todos Para que serve Só que Os mais usados é esse aqui Eu testei esse aqui Funcionou e beleza Esse drive aqui 177 D3D Driver 1.77 Está vendo? Seleciona ele E não clique em avançar Clique em configurar Está vendo aí? Configurar Está bom? E aí Aqui é uma série de configurações De resolução Coisas que tem a ver Com a configuração de vídeo Do seu computador Aqui embaixo tem um atalho rápido Se o seu computador é simples É mediano Você clica em Fast Se ele for um computador melhor Com uma capacidade melhor De processamento Tu clica em Nice Nasce aqui É como se fosse as configurações De definição máxima Ótima do seu computador Está vendo? E aí depois que você clicou Um dos dois Você clica em Avançar Aqui é a configuração do som A gente não pode mexer Deixa eu voltar aqui de novo Nesse cara aqui Que eu acho que eu passei Muito rápido por ele Novamente Configurações de vídeo Tá pessoal? Eu acho que eu avancei Muito rápido aqui Não ficou legal Config Está vendo? Aqui embaixo Tu vai botar a definição Da resolução do seu computador E novamente aqui Se você tem um computador simples Você coloca em Fast Se você tem um computador melhor Com processador melhor Com uma capacidade melhor Tu clica em Nice Se você botar em Fast Que é para o computador simples E mesmo assim não rodar Você vem aqui E coloca tudo no primeiro Tá vendo? Aqui quanto mais para baixo É para o computador melhor É uma resolução melhor Quanto mais para cima São os mais simples E aí você clica em Fast E vai botando tudo no zero Essas configurações Textura Um monte de coisa Beleza? Então vamos avançar Aqui é a configuração de som A gente não precisa mexer em nada Você só vai testando aqui Se ficar ruim o seu som Aqui é para Se eu não me engano É para saber Se você vai usar o CD ou não Aqui também não precisa mexer em nada Setup aí Apesar de estar em inglês A gente não precisa mexer em nada Pode deixar do jeito que está Na segunda opção aí E da próxima Aí no próximo Vai ter a configuração de controle Controle 1 e controle 2 Tu clica aí no controle 1 Provavelmente você vai jogar sozinho E aí você acha aqui em cima O seu modelo de controle Conforme você clica aqui para mudar Ele muda a imagem do controle Se eu botar em DualShock Ele é um tipo Se eu botar em DualAnalógico É outro E aí você clica aí no controle Que se aproxime mais do que você tem disponível Eu vou botar aqui no DualAnalógico Que é o que eu tenho aqui no momento Eu vou testar com controle de Xbox One Beleza? Então eu vou botar esse daqui mesmo Aqui ó Nas configurações O que você vai fazer? Tá vendo aqui de baixo? Como se fosse o gatilho direito Tu clica dentro da casinha E aperta o gatilho direito Tá vendo? Clicou Beleza Já configurou E isso você vai repetindo aí Todos os botões Esse botão de cima é o RB Você clica aí Aí você clica dentro da caixa E aciona o botão Clica dentro da caixa E aciona o botão E assim sucessivamente Valeu? Então vamos lá Vamos dar uma adiantada Beleza Aí nós configuramos o controle Dá em próximo Beleza Terminamos a nossa configuração Agora o que a gente precisa fazer? Somente abrir o arquivo Com a imagem ISO do jogo O que você vai fazer? Você vai vir aqui ó Um CD-ROM Se você tiver um CD de Playstation 1 Você pode inserir no seu computador E botar aqui Mas a gente tem a imagem ISO Que nós baixamos Então você clica na imagem ISO E busca ela lá na área de trabalho A gente organizou aqui dentro Da pasta PS1 E aqui vão ter dois arquivos Tá vendo? Esse azulzinho de cima É esse aqui tá pessoal O .bin É esse aqui que vai rodar no emulador Você clica nele aí E aperta em abrir Vamos ver o que vai acontecer Nessa imagem agora Dá uma tela preta inicial Vamos aguardar um pouquinho aí Beleza aí Abriu o jogo Tá vendo? É... Lembrando que é um jogo aleatório Que eu peguei Não tinha jogado ainda Vamos ver aí Se tá tudo certinho Você escuta aí O som do jogo, né? O gráfico da época De Playstation 1 E aquele site Das ROMs, galera Ele tem uma variedade Bastante enorme De jogos, tá? Jogos bons Tem Resident Evil Tem Brandcast Tem um monte de coisa lá Vai lá dar uma olhada Lá legal E escolhe seus jogos lá Vamos aqui então Colocar pra rodar Vamos escolher um carrinho Verde aqui rapidinho Mostra aí nosso controle Os botões correspondentes aí E tá aí, galera Nosso jogo da NASP Aí rodando Sonzinho aí Particular do jogo, né? Eita, inferno Mas aí bacana Tá vendo? Rodando direitinho Lembrando de novo, galera Se você botar na configuração Fast Nas configurações de vídeo Que são pros computadores Medianos E não ficar legal Você volta lá Nas configurações individuais E baixa tudo lá, tá? Baixa a resolução Bota pra 16 ou 8 bits Tudo que você colocar Na primeira opção Sonho mais simples, tá? Você volta lá E vai mudando lá Até conseguir o mínimo De clareza aí No seu jogo Pra você rodar Então, galera O vídeo de hoje Era esse aí, tá? Como a gente consegue Baixar Configurar E jogar O emulador EPS-XE De Playstation 1 No seu computador Caso você tenha gostado Caso você tenha conseguido Não deixe de deixar O seu like lá E dar aquela comentada Isso é muito importante Aí pro canal Novamente Quero agradecer A todos vocês aí Por estarem juntos Aí Curtindo e acompanhando Os vídeos Tá? E Fiquem todos com Deus Tá? Um abraço a todos Fui